Fala pessoal, tudo bem com vocês? O diário de um secador está de volta, porque o Inter acerta a contratação de Rafael Borré, o colombiano, ex-river, que está no futebol alemão. E a minha preocupação só aumenta, eu vou te falar o que eu achei dessa contratação, aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, ative as notificações, eu posto conteúdo todos os dias nesse período de mercado da bola. Tem conteúdos diários aqui e aleatórios e em horários alternativos, então por isso você tem que estar inscrito. Já são quase 900 mil pessoas aqui, muito obrigado! Meu amigo, meu irmão, João Batista Filho furou todo mundo na noite dessa quinta-feira com essa bomba. O Inter acertando a contratação de Rafael Borré. Todo mundo lembra dele no River Plate? O Grêmio tentou contratar, muita gente, buscou o Palmeiras, negociou. Na época ele pediu 2 milhões de salário e foi para o futebol alemão, para o Eintracht Frankfurt. Ser parceiro de ataque de, vejam só, Lucas Alário, que era o jogador pretendido pelo Inter nessa janela, era o jogador a ser especulado, era o que estava todo mundo imaginando que o Inter fosse anunciar. Anunciar por quê? Porque houve um consenso no Beira-Rio de que Ener Valencia, grande centroavante equatoriano, na verdade não é um homem de área. O Ener é um cara de muita explosão, muita velocidade, muitos arranques, que inclusive pode jogar com um parceiro mais posicionado. Esse foi o diagnóstico da direção colorada e de todo mundo que acompanhou o Inter nessa temporada, de que faltou um cara ali, mais centralizado. E por isso o Inter buscaria um grande 9 para o seu ano, já no começo da temporada, foi um dos problemas da gestão Barcelos, demorar muito para contratar, montou um time interessante só na metade do ano e aí conseguiu fazer uma boa campanha na Libertadores e no Brasileiro acabou sofrendo. Mas o primeiro semestre foi muito ruim, exatamente porque o Mano Menezes não tinha peças. Quando chegou o Eduardo Cudê e aí chegaram Sérgio Rocher no gol, o Charles Arangues, o Alan Patrick Jatavo fez um ano maravilhoso, o Ener Valencia, enfim, entre outros reforços pontuais. O Inter busca em 2024 um protagonismo maior. E além desses que já chegaram, alguns outros. E o Alessandro Barcelos, que foi reeleito, chegou a dizer que teria para gastar 8 milhões de euros. Pois bem, todo mundo ficou surpreso com essa. Rafael Borré, ele estava emprestado ao Werder Bremen e inclusive já está retornando a pedido do Eintracht Frankfurt, que vai ceder o Rafael Borré ao Internacional pelo valor de 5 milhões de euros. Que era um valor inclusive que o Inter estava disposto a pagar pelo Gustavo Scarpa. Esse tem sido o nível de nomes assim aventados lá pelo Inter. Estou lendo inclusive aqui a notícia do JB que salário e mais benefícios somarão 2 milhões e 800 mil euros por temporada. 15 milhões de reais na conversão, líquidos por ano. Na média, um investimento maior, superior a 1 milhão e meio de reais. Ele vai ganhar mais do que o Ener Valencia, vai ser o maior salário do Beira Rio. Mas é um jogador muito valorizado e a gente sabe o quanto ele vale. E com isso, a contratação do Rafael Borré é extremamente preocupante. Ela é extremamente preocupante porque o Inter está montando, já tem uma base interessante de bons jogadores. O Grêmio tinha apenas Luizito Soares como grande expoente. Outros jogadores que não performaram tanto assim, que foram grandes contratações no início do ano, até em valores que são semelhantes a esses. Foram 4 milhões de dólares, por exemplo, pelo Franco Cristaldo, um pouco menos pelo Felipe Carvaggio. E eles não performaram. A gente espera que no segundo ano, depois de uma adaptação, enfim, com uma parceria um pouco maior, a gente precisa contratar também para estabelecer um time mais reforçado depois de ter sido vice-campeão brasileiro. Muito por conta do Uruguai, o Luizito Soares. Então, o Grêmio entende que precisa avançar. E aí você vê o seu rival que já confirmou a renovação do Cudê. O Grêmio ainda não confirmou a renovação do Renato. Embora a gente saiba que está tudo certo, eu não sei o que o Grêmio está esperando. Eu espero que o Renato já esteja trabalhando e eu espero que o Grêmio esteja buscando o substituto do Luizito, que não seja o Jefferson Soteudo, o Jefferson Soteudo venezuelano, que inclusive até complicou nos últimos dias porque o Santos pediu para o Grêmio pagar uma parcela que eles devem para o Tigres lá. Mas eu acho que vai rolar, porque é um milhão de euros pelo período de empréstimo. Não acho que seja tão caro assim, mas o Grêmio já vai arcar com o salário dele que é 700 mil reais. Enfim, o fato é que o Inter deu um passo gigantesco. Borré e Enervalência tratam-se de um senhor ataque. Eu estou apavorado, porque assim, tem um amigo meu, Colorado, que até me disse o seguinte, bom reforço para a Copa América, Colorado, porque o Colorado é desconfiado. É claro, a Copa América, que vai ser do dia 20 de junho, se eu não me engano, até o dia 14 de julho, mais ou menos essas datas, mas final de junho e início de julho. Cara, o Campeonato Brasileiro não vai parar. Então, muitos jogadores que terão jogadores convocados, muitas equipes que terão jogadores convocados vão se desfalcar no Brasileiro. Isso vai ser uma lástima e realmente isso pode acontecer. O Inter pode perder muitas rodadas por conta de jogadores cedidos. Agora, não dá para criticar você contratar um selecionável. Isso é problema da CBF, do calendário, que é uma porcaria. Porque os caras, enfim, eles depreciam o próprio produto. Agora, você contratar um jogador desse que late, você tem o Alan Patrick para abastecer, falta ainda uma reposição ali. Tem o Maurício, que o Inter não quer vender de jeito nenhum, embora os caras estão tentando valorizar o Maurício, estão tentando botar no Flamengo, no Corinthians. Mas o Alan Patrick, o Maurício, o Arangues, aí você tem o Bruno Henrique, que já está lá, né? Aí você tem o Rafael Borré e o Ener Valencia. Além de já ter o Wanderson, o Pedro Henrique. Estou preocupado. Estou preocupado. Parabéns, JB. Furou todo mundo. Ninguém imaginava. Estava todo mundo indo para o Alário. De repente, o Inter fecha com o Rafael Borré. Ai, 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 ai. Vamos se coçar, Grêmio? Vamos se mexer? Olha o que o rival está fazendo. Vamos lá, comenta aqui o que vocês acharam. Inscreva-se no canal, hein? Eu conto com você. Até a próxima. Tchau.